Olá, me chamo Catarina, sou estudante mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia da UFBA sobre a orientação das professoras doutoras Silvia Costa e doutora Ravina Nascimento. E o presente trabalho está intitulado como investigação do perfil neuroprotetor do extrato de apresina vulva e da substância isolada FH1. A inflamação é uma forma de ação do organismo de mutil homeostase, quando este é exposto a um patógeno. Porém, quando este mecanismo de defesa for contínuo, vai resultar em patologias inflamatórias graves, como por exemplo as doenças neurodegenerativas, onde vai ocorrer a perda progressiva e reversiva da função neuronal decorrente da ativação exacerbada de células gliais, onde haverá secreção constante de citocinas, quimiocinas e fatores neurotróficos com o intuito de conter essa lesão. Nesse contexto, a busca de compostos terapêuticos diante dessas doenças vem se direcionando a investigar substâncias que apresentem atividade neuroprotetora no sistema nervoso central. E as esponjas marinhas estão em trações ricas de produtos químicos produzidos por organismos marinhos e cada vez mais suas substâncias estão sendo testadas em ensaios clínicos e pré-clínicos. E é exemplo disso a esponja marinha da espécie Apresinia vulva, que faz parte do gênero verongida e família Apresinidae, e foi a parte dela que foi produzido o extrato metanólico para uso nesse trabalho, além de isolar da sua substância pura através do isolamento para o fracionamento cromatográfico. O trabalho tem como objetivo geral avaliar o efeito neuroprotetor do extrato das esponjas marinhas da espécie Apresinia vulva e da sua substância isolada em células neuronais frente ao dolor inflamatório. E com objetivos específicos, será avaliada a citotoxidade do extrato metanólico da espécie desesponde e da sua substância isolada em culturas de células neuronais, determinando as melhores concentrações de acordo com os parâmetros de viabilidade, além de analisar o efeito neuroprotetor do extrato das substâncias isoladas em células de culturas neuronais submetidas ao dono. Bom, para cumprimento do primeiro objetivo específico, essas duas drogas foram diluídas em NBCO de acordo com a sua massa. Células PC-12 foram cultivadas em meio do elemento suplementado e posteriormente bloqueadas em plaques de 96 poços na densidade de 7.000 células por poço. E posteriormente elas foram tratadas com o extrato metanólico da presídia vulva nas concentrações de 0,1 a 200 microgramas por ml e das substâncias isoladas nas concentrações de 0,1 a 100 micromolar. Posteriormente foi feita a análise morfológica por meio do contrato de fase e a viabilidade celular por meio do ensaio de MTD. As células tratadas com o extrato dessa espécie apresentam uma boa viabilidade celular quando comparadas ao controle, principalmente nas concentrações de 0,1 a 10 microgramas por ml. Não houve citotoxidade, porém a viabilidade celular das concentrações a partir de 10 microgramas por ml diminuiu conforme a concentração aumentou. Os resultados a partir do MTT podem vir a indicar a proliferação nas concentrações de 0,1 a 1 microgramas por ml e foi dessa espécie que foi isolado para o fascinamento cromatográfico a substância pura, o cetágio metílico 3,5-dibromolverongiacinol ou comumente conhecida como a FH1. Essa substância vai ser encontrada em esponjas do gênero verongiri na família presinidae e é um composto que vai ser considerado como um dos derivados de bromados naturais da tirosina. Na análise da viabilidade para o MTT não houve citotoxidade e nas concentrações de 10 a 50 microgramas em destaque na concentração de 50 microgramas houve um aumento da viabilidade celular podem lhe indicar a proliferação celular. Como já descrito na literatura essa substância há propriedades antibacterianas, antifúngicas e antiinflamatórias e posteriormente será avaliado junto ao extrato do qual foi isolado o potencial neuroprotetor frente ao dono inflamatório em modelo in vitro visto que pesquisas vindo dessa substância neste modelo ainda são escassas. Para a execução do segundo objetivo específico células PC-12 foram bloqueadas em placas de 96 postos e posteriormente induzidas ao dano com LPS nas concentrações de 1 em 5 microgramas por ml por 12 horas e em seguida tratada por 24 horas com o extrato da plesina vulva e sua substância isolada baseando nos resultados do screening de citotoxidade. Após 24 horas a morfologia foi avaliada por contraste de fase e a viabilidade foi avaliada por meio do teste do MTT. Bom, essas imagens elas mostram a morfologia pós dano inflamatório com as concentrações indicadas de LPS. É perceptível a presença de vacúolos e debris celulares quando se compara com o controle, que é a PC-12 e meio da EMEI. E o dano vai se intensificar conforme o meio da concentração e o tempo que essa célula vai ser exposta ao LPS. Bom, pode-se observar a partir do gráfico das imagens que o extrato foi capaz de reverter o dano. As células apresentaram a morfologia habitual dessa linhagem da linhagem PC-12 e não a presença de vacúolos característicos do dano celular. A concentração de 0,1 micrograma por ML teve o melhor resultado tanto no LPS A1 quanto no LPS a 5 microgramas por ML conforme as imagens de contraste de fase e resultados de MTT. A substância isolada também indicou a capacidade de recuperação celular pós dano. A morfologia habitual dessa linhagem se mantém e não a presença de vacúolos característicos do dano celular. A concentração de 1 e 10 micromolar essas concentrações tiveram os melhores resultados principalmente no LPS a 5 microgramas por ML conforme os resultados do MTT mostrados em gráficos acima. Com isso, conclui-se que as culturas induzidas ao dano com o LPS e posteriormente tratadas com as substâncias tanto com o extrato da presínia vulva quanto a substância isolada da mesma apresentaram maiores quantidades de células que metabolizaram o MTT em relação ao controle que continha LPS 1 em 5 microgramas por ML. E as culturas induzidas ao dano e tratadas com as substâncias elas indicaram possível a reversão do dano onde se notou a mudança na morfologia passando de células com vacúolos retraídas e com inúmeros debris celulares para células com morfologia alongada e características usuais das mesmas. E aí E aí E aí E aí